Aqui em Governador Valadares, para ajudar na preparação das provas do Enem 2023, um cursinho gratuito será oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A iniciativa será promovida entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro. O Intensivão Pré-Enem tem como foco estudantes de escolas públicas de Governador Valadares. As aulas revisionais serão das 7 da noite às 9 e meia. Na Avenida Moacir Paleta, número 1167, no bairro São Pedro. Aparece para você o endereço, Avenida Moacir Paleta, 1167, São Pedro, em Governador Valadares.